Olá, meu nome é Jonathan Jorge e eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e com isso ganhar aquela experiência que as empresas sempre pedem na hora que você está procurando o seu primeiro emprego na área de programação. Essa aula faz parte de uma série chamada Descomplicando HTML que eu estou lançando no meu YouTube e no meu Instagram. Vamos melhorar as nossas técnicas com HTML e com CSS. Vamos para a aula que ela está muito boa. Fala galera, esse aqui foi o resultado da última aula que a gente fez. Nela a gente colocou esse estilo na div. Aprendemos o que é uma div para que ela é utilizada. Nessa aula o que nós vamos fazer? Eu vou aplicar alguns estilos para esse link porque eu acho que está bem zoado e vou dar uma mexida nesse menu também. Acredito que dá para melhorar bastante coisa nele. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurar uma imagem de pizza de frango. Pizza de frango. Está aqui. Gostei dessa pizza de frango catupiry. Copy link address ou copiar endereço da imagem. Vai depender do idioma do computador de vocês. Agora eu vou abrir o Visual Studio Code. Mandar ele abrir a pasta do projeto que a gente está trabalhando. Esse daqui no meu caso. HTML carreira desenvolvedor. Copiar a aula 9. Duplicar ela. Chamar ela de aula 10. Aula 10 GIFs. Fazer a mesma coisa para o CSS. Copiar o CSS da aula 9. Chamar de aula 10. Fechar todos. Está aqui a aula 10 CSS. Está aqui a aula 10 GIFs. Aqui vou renomear de aula 9 para a aula 10. Vou vir aqui e vou trocar o arquivo porque antes estava a aula 9. Agora eu vou chamar a aula 10. Dei Enter. Ele carregou o arquivo. Copiar de novo o endereço da imagem que eu acho que eu perdi. Copy link address. Vamos lá na nossa div da pizza de frango que é essa daqui. Eu vou fazer a mesma coisa. img source o endereço da imagem e fechar a imagem. Uma coisa que eu não sei se todos notaram, mas a forma que a gente fecha uma imagem, a tag de imagem, é diferente da forma que nós fechamos as demais tags. Porque, por exemplo, o H3, a gente abre o H3, coloca o texto que vai ficar em H3 e depois a gente fecha o H3. Mas como a imagem não tem texto e tudo o que ela recebe são atributos, a gente já fecha ela nela mesma. Olha só como ficou. A gente só coloca um barra e maior. Esse barra e maior é equivalente a esse fechamento aqui. Fechamento. Uma coisa que eu percebi que não deu certo dessa forma que eu copiei a imagem. Por isso que eu sempre faço de outro jeito. Então, bora, bota lá. É open image new tab. Viu a diferença? Porque aquele outro link é do Google e agora é o link da receita de vovó. Tipo, é o link do site que está hospedado a imagem. Então, o que eu venho? Venho aqui e substituo. Foi bom isso ter acontecido porque provavelmente vai acontecer com vocês quando vocês estiverem programando. Então, sempre se atente a pegar o link correto. Vamos voltar lá no nosso site. Aula 10. Aqui, pizza de frango. Perceberam que os tamanhos são diferentes? Que essa daqui está menor do que essa? Por quê? Porque a gente não especificou um tamanho. E quando nós não especificamos um tamanho, o tamanho é de acordo com o tamanho original da imagem. O que a gente vai fazer? Vamos especificar um tamanho. Vou vir por aqui para ver um tamanho que vai ficar legal. Deixa eu ver o widget. 300. 300 tamanho pequeno. 500. É, gostei. Então, vou vir aqui no CSS do aula 10.css. A gente vai colocar ponto, pizza e img. Por quê? Nós queremos que todas as tags img que tiverem dentro da classe pizza recebam esse estilo. Então, eu vim aqui, widget 500 pixels. Salvei. Ó, está vendo que agora está padronizado porque as imagens têm o mesmo tamanho. Outra coisa que eu vou fazer vai ser aplicar uma lista aqui, nessa lista de ingredientes, porque a gente está utilizando o parágrafo ali. A gente vem aqui, ó. Ingredientes, o L. Li. Massa. Ovos. Queijo. Leite. Beleza, agora eu vou apagar esses parágrafos. Vamos lá ver como é que ficou. Ingredientes. Massa, ovos, queijo e leite. Uma coisa que eu também vou querer fazer é jogar tudo isso para a esquerda, porque eu acho que não está ficando legal centralizado esse texto. A gente vai vir aqui, ó. Na nossa classe pizza. E vamos falar que nós queremos que os textos, eles fiquem alinhados na esquerda. O texto e os elementos em si. Então, ó. Viu que mandou tudo para a esquerda. Que fica mais organizado, dessa forma. Pizza de calabresa. Ingredientes. Tempo de entrega. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá na nossa classe pizza. E vamos pôr text. Align. Left. Vou copiar a lista de ingredientes e vou pôr nesta aqui de baixo também. Uhum. 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 Gostei. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser trabalhar nesse menu. E o que seria se trabalhar nesse menu? Trabalhar com os links dele. Viram que o link funcionou bem, ó. Clicamos em pizza de frango. Ele foi para pizza de frango. Eu vou querer que o estilo do menu fique parecido com o estilo dessa div que a gente criou. Vou criar aqui pelo inspect. Primeira coisa que eu vou fazer no menu esquerdo é dar um margem top de 20 pixels. Por que margem top de 20 pixels? Para ele ficar alinhado com a nossa div. Porque essa div tem um margem top de 20 pixels. Vou clicar nela para saber quais são os estilos que ela tem. Ela tem esse border e o border radius. Então é esse que a gente vai copiar. Venho aqui. Vou clicar nela de novo. Venho na esquerda. Vou colar os dois estilos. Ele aplicou. Achei que ficou legal. Porém ele arredondou essa borda aqui. E também arredondou as bordas aqui de baixo. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele arredonde só as bordas daqui. Eu sei que com o border radius a gente pode colocar só 10 pixels. E ele vai colocar borda em todos os quatro cantos do elemento. Mas eu também sei que a gente consegue falar qual canto a gente põe borda. E o primeiro ele é o canto superior esquerdo. Então eu vou falar que o superior esquerdo eu vou querer que tenha 0 pixels. E eu sei que o segundo é o superior direito. Que é esse carinha aqui. E eu falei que ele vai ter 10 pixels. Se a gente descer. Esse cara aqui. Ele também está com borda. E esse está sem. O que a gente precisa falar? A gente precisa falar que os outros também não queremos que ele tenha bordas. Então vem aqui. 0 pixels. Que foi nesse cara daqui. E 0 pixels. Que foi nesse cara daqui. Não sei se pelo navegador deu para vocês verem. Mas vou apagar. Se eu deixar sem. Está com borda. Se eu venho aqui 0 pixels. Está sem borda. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando que o único que eu quero que tenha borda. Seja o superior. Do lado direito. Esse cara aqui. E todos os demais ficaram sem borda. Agora eu vou copiar esse estilo. Esses estilos. E colar lá no nosso menu esquerdo. Vem aqui. Aula 10 CSS. Menu esquerdo. Colei o margem top. O border. E o border radius. Mas eu esqueci de colar o margem top. Galera. Esqueci de colar o margem top. Galera. Então bora voltar lá. E margem top. 20 pixels. Galera. Eu percebi. Que eu colei. No lugar errado. Eu colei no menu esquerdo. O L. Mas não é isso. Está errado. A gente tem que colar só no menu esquerdo. Procurar. Aqui no menu esquerdo. Colei. Beleza. A única coisa que faltou foi o margem top. Então vem aqui. Margem top. 20 pixels. A próxima coisa que a gente vai fazer. Vai ser criar um estilo. Desses links. Eles estão muito feios dessa forma. Mais uma vez eu quero te agradecer. Por ter chegado até o final dessa aula. E o mesmo papo de sempre. Qualquer sugestão, crítica, melhoria. Deixe aqui nos comentários. Por quê? Porque são os seus comentários que me motivam a criar mais conteúdo. E se você conhece alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Manda para ele. Porque esse conteúdo pode mudar a vida dele. É isso. Bora estudar. Bora para cima. E logo em breve o nosso site vai estar pronto. E a gente vai ter uma surpresa muito grande no final da série. Vocês vão curtir muito. Se cuidem. Falou.